Boa tarde a todos, gente, meu nome é Kátia Petrovski, vamos que vamos, e hoje no ar com a Márcia Doida e com a Joyce aqui. Oi gente, boa tarde. Então vamos marcar a data de hoje, depois de um tempo vamos ver como é que elas estão, se elas estão vivas, se elas estão bem. Então vamos lá, gente, primeiro eu vou falar umas coisinhas, depois vou deixá-las, vou deixar as duas fazerem algumas perguntas, né, mas vocês já sabem que no ar ou não ela apada, né, vamos lá. Então, gente, quando as pessoas sempre falam pra mim assim, Kátia, eu fui não sei aonde, do eu superior, do eu não sei o que, não sei o que lá, pra mim, gente, eu vou quebrar com muitos misticismos das coisas. Quando a gente fala do eu, olha o Cristóvão aqui, quando a gente fala, vamos ver se vocês enxergam, enquanto a nota tem na mediunidade. Então, quando a gente fala do eu superior, na realidade, ele é o teu espírito. Então vocês têm que ter essa cumplicidade com a força. Cumplicidade com a força, quando a gente fala, as pessoas, elas confundem. O que é cumplicidade com a força? A gente sempre fala é o segredinho, mas não é um segredinho da seguinte forma, olha, eu vou fazer aquilo, vou tapear aquilo, olha, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. O segredo com a força é o prazer de você olhar e sentir que a força já sabe o que vai acontecer e vai te direcionar. Então as pessoas falam, Kátia, você vê o futuro, Kátia, isso não é, primeira coisa que eu não controlo nada de energia. Segundo, a pessoa fica um pouco perto de mim, essa força, ela já começa a me informar tudo o que está acontecendo. Por quê? Porque quando eu estou diante de uma situação, eu não estou vendo, por exemplo, se a Márcia é malvada, se ela é isso, se o outro é aquilo, eu estou vendo o que eu quero, presta bem atenção nisso, eu estou vendo o que eu quero, se realmente é aquilo. Aí eu começo a conversar com as minhas forças e começo a ter atitudes. Então, para mim, pouco importa se a Joyce é isso, se a Márcia é aquilo, se a Samira é aquilo, se o Jean falou isso, se o Jean falou aquilo. Eu não enxergo isso, eu enxergo o que eu quero, eu enxergo o que eu estou sentindo, eu enxergo um caminho que está travado, outro que esteja aberto e eu começo a lidar com as situações de acordo com aquilo que eu quero. Então, o ser impessoal e o estar no eu superior é isso. Não é ficar assim meditando três horas para atingir o teu Deus. O teu Deus, ele já está vivo e já está ativo na tua vida, através dos seus pensamentos e das suas atitudes. E outra coisa, antes de eu começar a passar a palavra para elas, outra coisa que eu queria falar com vocês. As pessoas sempre falam assim, ai, mas eu me sinto que eu sou importante, por que eu não consigo isso? Eu sinto que eu sou isso, por que eu não consigo aquilo? Porque você sente que você é isso? Porque você treinou esse sentir, mas não é aquele sentir verdadeiro. Então, você vai na igreja, você vai aqui, você vai ali, a pessoa fala, você é importante, você é o voz escolhido, você é isso. Então, você fica medita, eu sou o voz escolhido, o voz escolhido, você está até trincado. Por quê? Porque não funciona assim, funciona a partir do momento que eu me sinto importante, que eu acredito nisso e vou fazendo as coisas com simplicidade. Se eu perder essa simplicidade, ou se eu me confundir, ah, outra isso, outra aquilo, você se perde. O teu sistema nervoso, ele não decodifica, o meu sistema não decodifica a Márcia, o meu sistema não decodifica a Joyce. A Joyce é a louca aqui. Não decodifica nenhuma das duas, ele não interpreta isso. Se eu forçar ele a decodificar, porque é o sistema do quê? De individualidade. Então, eu tenho que enxergar a Joyce e a Márcia de acordo com o que elas têm para trocar comigo. Porque o teu eu superior, ele funciona da seguinte forma, com duas vertentes que vocês têm que ter em mente. Troca e ternura. Então, eu estou fazendo o bem sem, porque esse bem que eu estou fazendo, por exemplo, a Samira, me faz bem. Então, eu não estou esperando que a Samira amanhã vá fazer alguma coisa em troca para mim. Esse bem que eu faço, por exemplo, me faz bem, me supre. Então, eu não quero saber, assim, falando bem vulgarmente, se ela gostou, se isso, se aquilo. Não interessa. O bem que eu fiz me fez bem. Isso, o meu Deus interior interpreta. Ele interpreta isso e troca. Fora disso, esqueça. Fora disso, você entra pelo cano. Porque fora disso, se não tem troca, tem escravidão, como essa deformidade. Se você faz o bem, se você fala que você vai fazer caridade, mas você fica esperando, é... Ah, eu estou fazendo isso por quê? Isso, por causa disso, para segurar a pessoa aqui na minha mão. Você se estrepa. Então, o teu eu superior, ele só decodifica a ternura pela qual você trabalha as suas coisas, pela qual você faz de coração, ou ele decodifica isso que eu falei, a troca. Se não tiver troca, o teu próprio sistema te arrebenta. Porque ele não é, ele não é feito para escravidão, tá? Você não tem troca até escravidão, gente. Não é isso? Então, eu vou deixar as loucas aqui perguntar, eu já dei uma olhadinha nas duas. Vou começar pela Joyce. Eu já havia umas coisas aqui. Vamos lá. Vai, Joyce. Se apresenta, demônio. Bom, meu nome é Joyce, eu sou ouvinte da Rádio Mundial há mais de cinco anos. Sou fã da Cátia. Estou muito feliz que eu fui sorteada, gente. Creia que você... É, porque eu tento falar sempre com a mulher, não consigo. E... Ah, Cátia, assim, você quer que eu pergunte ou você já quer me falar? Pergunta, não. Vai, eu quero ouvir sua pergunta. Depois eu vou começar pela pergunta, ela para, né? Não, então, eu tenho algumas dúvidas, né? Você sabe. E no meu caminho de vida, de um tempo para cá, eu acredito que internamente tem me sido, posso usar essa palavra, cobrado um posicionamento maior das coisas, da vida, da espiritualidade, do universo. E o que que acontece? Isso não é de acordo. Não. Então, só que agora está muito latente. É, porque está na hora de resolver, né? Isso. E, na verdade, eu busquei muitas coisas, só que eu tenho um probleminha, hein? Eu acredito que é uma crença interna e me limita. Eu não gosto de rótulos, de estereótipos e essa coisa de doutrina não é um saco para mim, sendo sincera. Então, falar que a Jai se tem que ir, por exemplo, em algum segmento religioso específico, já tentei, já fui buscar, mas não está dentro de mim. Só que das duas, uma. A primeira, ou isso realmente é o meu espírito, falando que eu acredito que seja. Ou, segundo, comprometimento da Joyce. Vamos lá. Por favor, tirei as crianças da sala. Primeira coisa. Primeira coisa. O que eu vi, desde que você estava sentada lá fora, você tem uma situação de liberdade, tá? Você teve um problema, eu não sei se você foi em algum lugar, não sei o que aconteceu com uma cigana. A parte feminina tua, eu não sei se você tem, vou começar a ver agora, mas alguma coisa com uma cigana, não sei se você fez alguma consulta, alguém fez para você algum, já faz muitos anos, não é de agora isso. Então, é como se você tivesse um pseudo domínio de situação. É como se você não dominasse nada, mas, ao mesmo tempo, você se sente presa. Tem essa parte do teu lado feminino que está presa. E, realmente, algum lugar que você foi, alguma coisa aconteceu. Aí, houve uma mexida, você diz assim? Houve uma, houve uma, houve uma, houve, é, houve alguém despertou alguma coisa que não ainda era o momento para você trabalhar. Ah, eu fiz curso de baralho cigano. É. Será que pode ser? Pode ser alguma coisa assim, entendi. Então, era alguma coisa que você ainda mexeu, ou prometeu, ou alguma coisa assim, que te prendeu. Quando prende a tua energia, você tem a sensação de sufoco. Então, prendeu, por exemplo, um lado, te prendeu um lado teu. O que que acontece? Você está no dia a dia, as coisas até estão indo, você fica perdida. Angustiada. E com uma sensação de querer sair correndo, de querer, de não importa o que você faça, de eu não puedo crer, e de não importa o que você faça, ela, você, você fica, é, você fica, parece que tem um saco em cima da tua cabeça. Um peso. É, não é nem peso, é um saco te sufocando. É como se você estivesse presa em algum lugar. Entendi. Então, o que eu percebo, no teu caso, não no teu, demônio, que depois eu vou falar, mas no teu caso, é uma coisa que você tem que trabalhar com isso. Mas, engraçado, você falou que você fez um curso, eu acho que alguém mexeu com esse teu lado. É cigano mesmo. É, a casa era. Alguém fez alguma coisa. Então, é como se você tivesse vinculado alguma, alguma linha do lado feminino, de cigana, e tivesse presa. Nossa. Então, é, por isso que te dá esse sufoco. Então, por exemplo, você vai ter que, você, pra mudar isso, primeira coisa, uma vela branca. Eu não, eu não prometi nada a ninguém, eu fui com o intuito de tal coisa, então eu me liberto. Tá. Depois, você vai fazer um trabalho, por quê? Pro teu lado feminino, que depois eu vou te passar. Tá. Tá? Você vai ver que até a parte financeira vai melhorar. Tá. Porque você fica sempre engasapada, eu digo. É. É o termo que eu uso. Sempre tá engasapada, sempre tá presa ali. É. Sempre tá presa, faz, faz, você vai pro palco, mas não aparece. Não aparece. Então, é devido a isso que aconteceu nessa coisa cigana que tá mexida. Nossa, eu nem sabia, nem tinha noção do que era. Então, é, você tava falando que tá perdida, tudo, eu tinha visto lá. Ah, tá bom. Tá. Então, você vai trabalhar muito depois esse teu lado feminino. O que é trabalhar o lado feminino? É essa individualidade. O meu lado feminino, ninguém mexe. Tá. Entendeu? Isso é pra todo mundo, que às vezes vai nos lugares, que às vezes vai... Gente, veja onde vocês vão, veja o que acontece. Sabe, tem lugares ótimos, tem lugares que não são bons. É verdade. Então, entendo, mas tem lugares ótimos, não interessa onde você vá. Mas desde que você perceba que é um lugar onde as pessoas não mexam com as tuas forças sem a tua autorização pra saber o que tá acontecendo. Uhum. Né? Então, tem alguma coisa aí pra fazer do lado cigano, que depois eu vou te passar. Tá bom. E depois tem mais umas coisinhas. E você, louca? Ah, pode falar aqui, aqui, né? Pode falar aí? Vai, vamos lá. Boa tarde, gente do grupo. Beijo pra vocês. Tô muito feliz em estar aqui com a Kátia hoje. E vou fazer uma pergunta pra ela. Beijos. Qual é teu nome, demônia? Márcia. Vamos lá, Márcia. Então, Kátia, eu quero saber por que eu fico muito dispersa. Você entendeu? Eu tô aqui conversando com vocês. Você pode estar conversando com ela. Você tá longe. Com ela, mas eu tô... Você tá em torpor. Você tá em torpor. É, como se eu não estivesse ligando. Você tá em torpor, demônio. É. O que que é isso? Eu acredito. Agora, ela vem pra você, pra ela, vem uma lapada. Essa aqui não tá muito acostumada, quer dizer, tá mais ou menos. Mas você tá no vamos que vamos, vamos, ó. Que vamos. Então, eu vou falar uma coisa. Desde pequena, desde sempre, eu tenho a ligeira impressão que você não confia nada em você. Então, é um problema muito sério de autoconfiança. Aqui não pode falar o nome feio, quase que eu falo. E de medo de errar. Entendeu? Então, é como se você tivesse uma falta de autoconfiança e tivesse o medo de errar. Você vai falar, não tenho. Tem. É o medo de errar, sim. Eu faço barulho. Você é uma pessoa que faz muito barulho. Onde vai? Eu faço. Muito barulho. Então, ela faz barulho. Ela não sei o que. Ela pode ser líder de torcida, esta mulher. Mas, na hora dela e da coisa pra acontecer... Parece que para o negócio. É claro, porque você tem medo, é o nome do seu orgulho. Errar na frente de todo mundo. Ah, entendi. Porque você não confia na sua inteligência. Então, enquanto você não confiar na sua inteligência, a vida não te libera. O dia que você falar, assim, todo mundo que seja, que julgue, é burro, é isso, não interessa. E eu posso errar, posso aprontar, posso fazer o que eu quero, porque eu fiz o meu melhor. E que se dane, tuas coisas andam. Senão, você vai ficar nesse torpor. É um estágio de torpor, por isso que você tem branco. É, dá uns brancos. Então, é porque você fala todo mundo, você escuta todo mundo. Ô, Joyce, não sei o que. Ô, vamos lá. Ô, Jana, não sei o que. Ô, vamos lá. Ô, vamos aqui, vamos ali. Você está em tudo e não está em nada. Então, é uma coisa de falar, vai para aquele lugar, tudo. Eu posso errar, eu posso acertar, eu quero que se a pessoa me chamar de burro, eu xinto, nem aí. É, eu dou muito ouvido a opinião das pessoas. Não é nem ouvido, é um pouco engraçado. Por que você entra em torpor? Isso é muito interessante para quem está me ouvindo. Por que você entra em torpor? Não é que você dá ouvido, por exemplo, chegou, a Joyce falou alguma coisa para você. Não é porque você está ouvindo a Joyce. Isso já é um automagnetismo. Como é que funciona? Você ficou crendo muito tempo nisso, ou que você não podia ir para o palco, porque você ia fazer uma besteira, ou que você é meio burrinho, ou que você é meio isso. Você começou a crer nisso. Então, a tua energia de atitude, ela te entorpece. Então, fica como se você estivesse dentro de um vácuo, mas é diferente do dela. Esse vácuo, ele te dá uma dormência. É, uma dormência. Então, você tem muito magnetismo de realização, e esse magnetismo de realização, ele não se projeta na matéria, porque você tem medo de errar. De bloqueia, né? De ser taxada. Então, você vai condensando, 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 e daqui a pouco você está... Como é que fica o astral que eu vejo? Fica que nem, sabe, uma nuvem de algodão? E você fica ali no meio. Eu vi essa nuvem. Então, essa nuvem de algodão, você fica ali no meio, e ela, essa energia, ela vai condensando, ela vai estagnando os outros corpos, e ela fica também na parte mental, por isso que você está com esquecimento. Mas isso aí pode ter a ver, assim, com, vamos supor, eu tenho todo esse magnetismo da matéria. Pessoas que veem isso, pode aproveitar da situação? Não sei, se você deixar a mamar, ser mamada, pode. Mas é assim, mas veja bem, esse magnetismo, ele é um magnetismo... Elas podem te mamar da energia vital. Desse magnetismo, não. Por quê? Porque ele foi construído por você pra proteger, entre aspas, a tua integridade. No sistema de integridade, ninguém mexe. Então, nessa camada que tem, não. As pessoas não acessam, elas acessam a tua energia vital. Mas eu posso ter acontecido isso por causa de família. De tanto falar, você não pode, você não pode, você não pode, você não pode. Ou outra mais inteligente, ou outra mais não sei o que. Porque eu pulava a janela pra poder sair, com 18 anos, eu pulava a janela e ia pra rua. Mas eu não fazia nada de errado. E se fizesse? Não, e tava tudo certo, entendeu? Então começaram a me... O que que é errado, gente? São as crenças limitantes, né? Então, essas crenças, então você ficou dentro de um casulo. Foi, foi isso mesmo. Entendeu? Então, como é que a gente lida com isso? Tem muita gente me ouvindo e falando, vamos que vamos ainda, hein? Vamos! É. Então, como é que quebra isso? É, como é que vai quebrando esse casulo? Com atitudes que você fala, eu vou errar, e essa atitude, testa. É, igual eu fiz hoje. Posso ter uma pergunta? Nesse caso específico dela, ou Kátia, ela bloqueia o poder dela ou ela acaba passando? Ela bloqueia, ele adormece, tanto que deve ter momentos que ela fica, quase que eu falo, louca da vida. Entendi. Não, porque a pessoa faz assim pra mim. Ela deve ficar, tem momentos que você deve ficar até alucinada. Eu entendi. Fico, porque a pessoa olha pra mim, ela... Então, por quê? Vai minguando, vai minguando. Entendi. Então, quando começa a fase de esquecimento, quer dizer que o teu sistema tá falando, eu vou te tirar do ar. Já pensou? Vou entrar em órbita, gente. Eu te tiro do ar. Eu vou deixar você ficar no que você crê. Eu vou deixar você ficar burra, esquecer as coisas, e falar assim, lá vem a loucona. É, bem isso mesmo. Ó, a loucona, ela é legal, né? É, mas é louca. É louca. Né? Então, numa festa que tem, aí você fica palhaça da corte. É isso mesmo. É isso mesmo. Entendeu? Então, mas isso, isso tá associado a desvalor. Então, por isso, eu já sei que problema financeiro. É, com certeza. Pegou o financeiro na hora. Mas pego só o financeiro mesmo. Toda vez pego o financeiro. Se eu subo, eu tô lá em cima desse. Porque é entre financeiro e sexual, irmã. É. Porque já tô vendo aqui. É, porque ela falou. Aqui, ó, o horário não tá. É financeiro e sexual. Tô vendo aqui. O seu poder de realização. Mas pega a louca aqui, ó, na rajã. Que geraria as coisas. Fica bloqueada. É. Isso que eu entendi. Porque você pode realizar, né? Pode. Entendeu? Mas essa parte, se você... Ela é assim. Se você se comprometer a fazer uma coisa. Você veio aqui porque está... Não vamos que vamos. Não veio da evolução. Porque você tá participando dos grupos. Não sei o quê. Mas se for uma coisa que não tem todo esse, assim... Toda essa estrutura em volta de você, você vai dormir. Vai te dar sono. É isso mesmo. Você vai falar, eu não vou nem me arrumar. Vou dormir. Por quê? Porque isso aí vai cortar. Fala assim, não vai não. Você vai se expor. Não, mas foi o que veio no meu ouvido. Eu que não era pra mim. Tá, tá, tá. Eu falei, não. Eu vou porque é uma coisa que eu quero e vai desanachar. Vai ser isso. Vai ficar lá com o Rubinho D'Ávila. Deu certo. Vamos que vamos. Que horror. Já levamos as lapadas da Cate. Então, é. Agora vai. Pra você tirar esse magnetismo, ele é muito como você... É como se você gerasse um casulo. Então, no teu caso, não é envolvimento espiritual. No caso dela, é um compromisso espiritual. Dessa parte, tem que resolver. Alguém prometeu alguma coisa e não foi cumprida. Então, é como se fosse uma posse de você. Prometeu em meu nome. Alguma coisa aí errada. Ah, é preciso ver. Ou trabalho, ou prometeu que você ia trabalhar e não trabalhou. Entendi. Pode ser também isso. Porque a pessoa, ou trabalhar na casa, me comprometo, não sei o que. Na primeira sessão, ela quer sair correndo. Tá. Promete, faz oferenda, fala com o Pai Santo, fala com não sei o que. Depois ela já quer, ó, área, sair correndo. Então, uma outra coisa, aproveitando o ensejo, que eu quero falar pras pessoas, pros ouvintes. Parem de fazer promessas. As forças de vocês, elas não precisam de promessas. Aprendam isso. A gente fala, quando a gente faz da pimenta, quando a gente faz coisas, são energias pra conectar com, por exemplo, a pimenta. Ela é o fogo. O Dendê é o fogo. É o que aquece. Então, eu estou decodificando pra minha força, que eu quero essa parte dela nas coisas. Eu não estou oferecendo pra alguém vir comer. Eu não estou fazendo isso. Olha lá o que vocês estão fazendo. Então, eu quero, eu estou, por isso que eu falo assim, exalto, potencializo, consagro o princípio disso. Porque eu quero esse princípio ativo na minha vida. Entendeu? Se não, vocês fazem promessas disso, promessa daquilo, tudo. E vocês estão gravando no sistema de vocês que vocês dependem disso. Então, você grava que você depende de oferenda. Você grava que você depende de uma pessoa. Você grava que você depende de outra pessoa. Eu parei os atendimentos, por quê? A parte de terapia por conta disso. Porque a pessoa, ela vem, ela acha que ela pagando uma terapia, ela está fazendo a parte dela. E ela cobra do terapeuta. Olha, mas eu estou seguindo você. Você pode seguir o Papa, sentar do lado do Papa. Trinta anos. Se você não tiver um conceito bom de você, não se achar capaz, não ter dignidade, não ter as coisas com você, você não vai. E para cortar isso, Cátia, no meu caso? Se arrisca. Você trabalha do quê? Não, eu estou fazendo só bico agora. Então, está fazendo bico. Vou te dar uma bica. Vou dar uma bica no você. Ela já vai fazer do biquinho. Então, o que acontece? Então, você vai se arriscar. Você tem que pegar algum trabalho que você se arrisque. Mas, eu te garanto, você vai fazer o teste, Demônio. Você vai pegar um trabalho onde você tem a projeção. Você faz o quê de bico? Não, eu estou trabalhando em buffet, né? Ah, é que você mostrou. É, buffet. Então, alguma coisa? Então, promotora de eventos. Vou apresentar no palco. Mas, acontece que eu gosto da área da enfermagem. Eu estava fazendo enfermagem. Então, vá fazer o que você quer. Mas, desde que você tenha um cargo, onde você seja vista. Vista. Se você não fizer isso, tua energia não vai. Eu tenho que ser assim. A porfulina aparece para todo mundo, né? Não, para mim. Eu vou matar agora, já. Me dá a foice. Me dê a foice, já. Não, já. Me dê a foice. Vou matar. É que eu estou perguntando. Eu estou me atacando. Não, você tem que aparecer para você. Olha, eu posso ter mil pessoas ou estar aqui. Eu sou a mesma. Porque há mil pessoas ali, outra ali. Não me interessa. Eu estou comigo. Estou aqui, o Jean está ali. Se tivesse o papa do lado do Jean, vou sair correndo para pedir a bênção. Não. Confio em mim. Vou fazer meu programa. Falo, tudo bem? Entendi. Então, para mim, não me interessa quem está me ouvindo. Estou me lixando quem está me ouvindo. Me interessa o que eu sou para mim. E outra coisa, antes de acabar o programa, seletiva. Você pode, você conversa com todo mundo. Isso tem muito preconceito. E eu quero acabar com isso. É assim, eu sei ao nível espiritual, eu sei a minha idoneidade, eu sei a casa a qual eu pertenço. Eu converso com todo mundo, mas eu sei aonde eu pertenço. E eu sou seletiva para determinadas coisas? Sim, porque a natureza o é. Não adianta. Se você tiver dificuldade em perceber que a natureza é seletiva, você não vai para frente. Tem lugares que pessoas podem ir, tem lugares que as pessoas não podem ir. Tem cursos que pessoas podem fazer, tem cursos que outras não podem fazer. Isso é verdade. Se você tiver dificuldade com isso, você é um grande candidato a ser pobre. Para o resto da encarnação. Porque a natureza é assim. Gente, água de verbena para tirar a zinhaca. 11, 95570, 9324. 11, 95570, 9324. E agradeço, acabou. Olha que rápido. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Um beijo. Beijos, obrigada. Um beijo para o chão. Um beijo para o chão. Um beijo para o chão. Pronto.